A melhor coisa que tem oportunidade de conservação não é recuperar, é evitar que seja degradada. Porque tem muita coisa que se vai e não se volta nunca mais. A gente sabe que esse consumo exagerado de agrotóxico, ele traz consequências tanto para o meio ambiente como para a saúde das pessoas. O meio ambiente não pode ser moeda de troca para nada, nunca. Dinheiro nenhum às vezes repara um dano ambiental. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é previsto no artigo 225 da Constituição, que está no capítulo 6, que foi uma das primeiras constituições do mundo a ter um capítulo específico voltado ao meio ambiente. Existe no Brasil um grande número de áreas que são áreas de proteção. Áreas especialmente protegidas. Nem toda área protegida é uma unidade de conservação. As unidades de conservação, reguladas pela legislação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a lei do SNUC, são divididas em dois grandes grupos. As unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de sustentável. Outras áreas, por exemplo, uma APP, uma área de proteção permanente, são reguladas pelo Código Florestal, o Código da Vegetação. E essas áreas são áreas que são localizadas em áreas que têm algum tipo de risco, dentro de propriedades particulares de perda de serviços ecossistêmicos. Como, por exemplo, nascentes, beiras de rio, em que essas áreas visam proteger o solo, proteger a vegetação e proteger a água. Antes da lei de crimes ambientais, que é de 1998, havia muitas infrações penais, só que elas eram espaças. Elas vinham na lei de contravenções penais, que são penas muito baixas, se prescreviam muito facilmente. Elas vinham no Código Florestal, também como contravenção, na lei de proteção à fauna, etc. A lei 9.605, de 1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. O artigo 2º diz que quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos, incide nas penas, na medida da culpabilidade, bem como quem, sabendo da conduta criminosa de Outrem, deixar de impedir a prática quando poderia evitá-la. Com a criação de uma lei de crimes ambientais, houve uma sistematização desse setor de lidar com o crime ambiental, embora muitas penas continuam baixas, o que possibilita a prescrição do crime muito facilmente. A gente tem muita lei no Brasil, muita legislação. Em alguns pontos, nós temos legislações mais avançadas do que vários outros países. A grande questão sempre é qual é a nossa capacidade de botar isso em prática, para funcionar. Porque não adianta nada a gente ter legislações se depois a gente não tem os mecanismos para fazer com que ela seja cumprida. Essa área de Orla já estava aberta desde 1986, quando foi construída a ciclovia. Então, essa novidade, para a gente, nunca foi novidade. Era uma coisa que a gente esperava que acontecesse, que se estendesse ao restante da cidade, para diminuir um pouco a pressão do uso dessa área pela população em determinadas épocas do ano. Então, não foi surpresa para a gente a decisão do GDF de cumprir a sentença ao qual ele foi condenado, a liberar a APP do Lago Paranoá numa faixa de 30 metros. Um caso muito pitoresco aqui no Distrito Federal é a desocupação da Orla do Lago Paranoá. Chegamos a um denominador comum, que foi converter as indenizações em pecúnia. Então, o proprietário, hoje, nós calculamos o dano que ele causou com a ocupação do seu imóvel. Isso vem no próprio laudo da polícia. Atualizamos e ele deposita o valor correspondente na conta do Distrito Federal, que irá, então, fazer a reparação. O crime ambiental de ocupação irregular de área verde, mesmo gerando efeitos imediatos, pode ser considerado como crime permanente se a ocupação impede a regeneração natural do terreno. Esse foi o entendimento da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar habeas corpus de um morador de Brasília contra a condenação por degradação de área pública invadida no Lago Sul, bairro nobre da capital. O réu cercou a área para a construção de quadra de areia e campo de futebol. O crime ocorreu antes da criação de reserva ambiental englobando o terreno, em 2001. No habeas corpus impetrado ao STJ, a defesa afirmou que a conduta também ocorreu antes da publicação da lei de crimes ambientais. No voto, a ministra Laurita Vaz apontou serem incontroversos, tanto o dano ambiental quanto a invasão de área pública. A ministra destacou que, em casos de crime permanente, o prazo de prescrição só passa a contar da interrupção do delito. No caso, o réu continuava impedindo a regeneração ambiental. Em muitos casos criminais, nós resolvemos não só a questão do crime, mas também a reparação do dano ambiental. Porque o sujeito não pode se livrar do processo criminal sem antes arcar com a reparação do dano. Até pouquíssimo tempo atrás, o Lago Paraná era só para recreio, esporte e lazer. Hoje, ele é manancial de captação para consumo humano. A restrição de acesso à orla do lago, ao espelho d'água, ela é imperativa. Uma vez que desse lago, dessa água, a gente bebe. Então, o acesso tem que ser mais restrito e a preocupação ambiental tem que ser ainda maior. As pessoas não têm o menor cuidado com o meio ambiente. Nesse parque é proibido fazer fogueira, é proibido pescar e uma série de coisas. Como não há fiscalização, as pessoas fazem fogueiras nos pés das árvores, pescam, andam com cães sem focinheiros, soltos. Enfim, fazem tudo o que não é permitido pelos regulamentos dos parques. A melhor coisa que tem para a unidade de conservação não é recuperar, é evitar que seja degradada. Porque tem muita coisa que se vai e não se volta nunca mais. Quando a gente fala em recuperação, as pessoas imaginam imediatamente cobrir de árvores. Mas não é bem assim. Porque você tem muito custo associado à produção de mudas, muito custo associado à manutenção de mudas. Pessoal que tem que cuidar, é muito caro. Dentro de área protegida a gente fala de recomposição. E recompor é muito mais complexo. É ter uma presença mais forte da sociedade, não só do poder público, mas da sociedade como um todo tomando conta dessas áreas. O projeto Replantando o Parco Ele tem sua importância na busca da recuperação de áreas degradadas. A gente percebeu que os moradores traziam essa preocupação quanto à recuperação de áreas, quanto ao plantio de novas mudas, da melhor arborização da região e dos cuidados contra os incêndios florestais, que tanto preocupavam a região, desde o seu dano até o pequeno incômodo da fumaça provocada por uma queima de poda de um vizinho e etc. Já foram plantadas mais de 27 mil mudas. O viveiro já produziu em torno de 20 mil mudas para a compensação ambiental. Algumas rotatórias foram embelezadas de uma forma ornamental, mas sempre com esse viés de buscar a inserção das plantas de cerrado. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Aqui em casa eu cuido em torno de 30, até mais de 30 aves. Tem araras, papagaios, cacatuas, tem tucano, tem calopsita, ringuex, são várias espécies. Para você ter um animal regularizado, o preço não é um preço de um animal do tráfico. É um preço muito superior, 10 vezes mais, 20 vezes mais, 30 vezes mais que um animal traficado. Você paga caro pelo animal correto, por estar dentro da lei. Os centros de triagem de animais silvestres, eles são os locais onde os animais que são apreendidos pela fiscalização ou entregues voluntariamente pela população ou resgatados na natureza, eles são triados, recuperados, reabilitados e reintroduzidos na natureza. Ou no caso de impossibilidade, destinados a empreendimentos autorizados pelos órgãos ambientais. A lei que dispõe sobre a proteção à fauna é a 5.197. O artigo 1º diz que os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase de desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibida a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. Um policial militar do Rio de Janeiro, que também agia como comerciante de animais silvestres, teve negado o pedido de liberdade pelo STJ. O ministro César Asforrocha não concedeu liminar em habeas corpus, entendendo não haver constrangimento ilegal na prisão do PM. Ele foi denunciado por formação de quadrilha, receptação, venda de espécies silvestres raras ou ameaçadas de extinção e maus tratos a animais. A defesa protestou contra a demora na conclusão da instrução criminal. O ministro observou que o prazo estabelecido em lei para a instrução não é absoluto, de acordo com o precedente do próprio STJ, sendo que pode ser razoavelmente alongado em razão das circunstâncias do caso concreto. O principal é que a sociedade se conscientize do mal que ela realiza quando ela compra um animal em feiras clandestinas, na beira de estrada, porque esses animais foram recentemente capturados no ambiente natural. Eles chegam estressados, eles se debatem nas gaiolas, porque tu vê que é um animal que foi pego recentemente. Eu descobri que existiam criadores regularizados, que vendiam animais que nasciam em cativeiros, e esses animais, para serem regularizados, eles têm sua anilha de identificação, alguns têm microchip e com eles vem a nota fiscal. Isso garante que o animal não foi retirado da natureza, o animal nasceu em cativeiro. Só fiscalização não basta para a questão da fauna. É importante conscientizar e educar a nossa população para esse grave problema. Cada tipo de ameaça às áreas protegidas no Brasil depende muito da questão social, da questão geográfica e do tipo de ocupação. que existe no entorno dessas áreas ou mesmo dentro delas. Por exemplo, na Amazônia, a maior parte das ocupações humanas são para mineração, tem muito garimpo ilegal, invadindo unidades de conservação, terras indígenas. Tem muito desmatamento ilegal. Quando você vai a outras regiões, como por exemplo o caso de Brasília, Brasília, o principal problema das unidades de conservação do DF hoje é o valor da terra, a especulação imobiliária. Provocamos loteamentos, ah, quisemos porque tem dificuldade de moradia, então precisamos abrir novas áreas de moradia. Mas abrir mais áreas de moradia, qual é a nossa avaliação sobre o impacto dessas novas áreas que vão ser impermeabilizadas, que vai se botar asfalto, vai se botar cimento, vai diminuir a infiltração de água. Então a gente tem que começar a conseguir entender melhor essas relações de causa e consequência das nossas atitudes. Os empreendimentos imobiliários, que são feitos sem o licenciamento ambiental ou sem atender às exigências ambientais, que devem ser prévios ao empreendimento, prévios à construção. Então, quando isso não acontece, nós entramos com uma ação e pedimos para o juiz determinar o cumprimento daqueles requisitos de maneira a proteger o meio ambiente. O problema do Brasil é que o meio ambiente está virando moeda de troca, né? Então, você acaba tendo uma percepção de que, ah, você pode negociar politicamente a diminuição de áreas protegidas, que você negocia politicamente a diminuição de licenciamento ou que você tenta, de alguma maneira, destinar recursos de compensação ambiental para um uso que não é o uso previsto em lei, né? Só incorporando isso a negociatas e ajustes dentro da política. Você fica, de um lado, pessoas que defendem de uma maneira muito exagerada e muito fechada e, do outro, aqueles que querem o desenvolvimento a qualquer custo. E a gente precisa conseguir chegar nesse meio termo, nesse equilíbrio, né? Então, se eu crio uma área de reserva, mas o homem está lá dentro, eu não posso imaginar, eu tenho que pensar o seguinte, o que eu preciso fazer com aquela população que vive lá dentro? As comunidades tradicionais, isso é muito comum acontecer. Mas aí, se chega uma pessoa com uma visão de ambiente, que acha que o homem é o degradador de tudo e quer isolar esses povos do processo, aí você não vai conseguir ter, de fato, um desenvolvimento sustentável. Você vai ficar numa zona de conflito e aí você não vai avançar. O problema todo no Brasil é uma mentalidade de alguns setores da sociedade que não percebem o quão plural que o país é, o quão diverso que o país é e que acreditam que apenas o seu modelo de desenvolvimento tem que ser aplicado para todo o território nacional. E isso é um custo terrível, porque é um modelo que muitas vezes se baseia simplesmente no comércio de commodities, que é a matéria-prima mais básica utilizada no mercado internacional. E a commodity do Brasil atende destaque porque ela é barata. Só que esse preço da commodity brasileira, ele é um preço que não leva em conta o custo ambiental. Porque quando a gente perde biodiversidade, a gente está perdendo as opções que a biodiversidade dá para a gente. Os órgãos ambientais muitas vezes são órgãos que não são bem vistos pelos governos porque se ele atua bem defendendo, muitas vezes ele atrapalha os projetos políticos porque muitas vezes ele impacta em grandes obras, porque você tem licenças. Então, assim, existe sempre um conflito entre a questão ambiental e a questão das propostas de várias outras pastas que estão mais ligadas ao processo de desenvolvimento. Então, isso faz com que muitas vezes haja uma certa má vontade dos governantes a dar muita estrutura e muito apoio para os órgãos ambientais. Mas, por outro lado, talvez esteja um pouco nessa falta de um entendimento ainda muito claro de que a gente, ao fazer um projeto de desenvolvimento, já tinha que ser com outras bases, com bases em sustentabilidade, para que esses conflitos não tivessem que acontecer. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A nossa produção é 30 anos, que ela é agroecológica. A produção agroecológica, ela tem um cuidado com o ser humano, com o meio ambiente e com o trabalhador. A agroecologia, a gente define como sendo uma junção de ciência, prática e movimento. Como você trabalha a agricultura de uma forma harmônica com o meio ambiente, mas ao mesmo tempo considerando as relações sociais que se passam no campo, você não pode pensar na produção independente das pessoas que estão envolvidas no processo. Então, tanto as pessoas que estão no campo produzindo, como as pessoas que estão consumindo, as pessoas que estão na cidade. Então, a agroecologia procura juntar essas questões todas, esses fatores todos, para que a gente possa ter uma agricultura de fato sustentável. A gente não pode usar o agrotóxico, porque ela vai tanto aumentar os custos, como vai prejudicar quem aplica os agrotóxicos e prejudicar o meio ambiente. Então, ela tem todo um cuidado, porque tem que ser feito com rotação de culturas, consórcio, também você planta várias plantas ao mesmo tempo e você tem que fazer quebra-ventos para você criar o microclima para a planta crescer mais saudável. Você tem que dar as condições de uma adubação saudável para a planta crescer bem, para ela não ser atacada por pragas. Os agrotóxicos são produtos químicos que são usados com o objetivo de livrar as lavouras e a produção de pragas. Então, eles são venenos que são usados para matar pragas que são comuns nas lavouras. Ele é tóxico tanto para essas pragas quanto para o próprio ser humano. Depende muito do tempo de exposição, da dose do agrotóxico e da frequência com que o ser humano pode ser exposto a esse agrotóxico. Quando você entra o agrotóxico dentro da cadeia alimentar, ele acumula, ele tende a acumular, mesmo aqueles agrotóxicos que têm um tempo de permanência menor no organismo ou que degradam mais rapidamente. Os animais têm acesso ao agrotóxico logo após a aplicação. Se durante a aplicação isso voa para a unidade de conservação, isso está causando envenenamento. Infelizmente, o Brasil traz um recorde mundial de ser o maior consumidor mundial de agrotóxicos. É uma marca que não é para orgulhar ninguém. É uma situação preocupante, porque a gente sabe que esse consumo exagerado de agrotóxico, ele traz consequências tanto para o meio ambiente como para a saúde das pessoas. Existem alguns efeitos que eles podem fazer na saúde de uma forma mais aguda. Por exemplo, reações alérgicas, problemas respiratórios, alterações de pele. Quanto algumas doenças crônicas podem estar associadas com o uso excessivo de agrotóxicos. Por exemplo, doenças neurológicas, infertilidade, abortamento, malformações e até o câncer, propriamente dito. Os rótulos dos agrotóxicos têm muitas informações, porque a lei exige, mas partilha do princípio que todo mundo teria condição de ler esses rótulos e entender todas aquelas informações. Então, além do problema, do próprio perigo dos produtos que estão sendo usados, soma-se a isso uma realidade do nosso rural, da dificuldade das pessoas muitas vezes compreenderem o que está na recomendação e da maneira correta de aplicar. Então, a única forma que a gente teria para diminuir o problema seria tirar do mercado aquelas substâncias que são mais perigosas, que são de maior risco e, logicamente, tentar fazer um trabalho de educação, de acompanhamento técnico, orientação melhor para aqueles produtos que, porventura, ainda fossem utilizados. A população tem que ter escolha em relação a escolher os produtos que ela está consumindo, saber como ele foi cultivado, saber de onde ele veio. O agrotóxico pode estar presente não só na fruta e verdura e etc., em natura, mas nos alimentos processados ele está presente também. Então, a informação é importante até para a própria população poder cobrar uma atitude dos responsáveis do ponto de vista governamental. Então, enquanto a gente não tiver uma percepção de que nós estamos causando um dano e que esse uso exacerbado de agrotóxicos no Brasil, isso na verdade é simplesmente um sintoma de falta de civilização do povo brasileiro, nós vamos envenenar a sociedade brasileira. A segunda turma do STJ manteve a condenação de uma fazenda agropecuária mineira pelo uso do agrotóxico ilegal, conhecido como furadã. Ele teria provocado a morte de centenas de pássaros na região, fazendo com que o Ministério Público Estadual propusesse ação civil pública por dano ambiental contra a empresa. Na ação, a agropecuária foi condenada ao pagamento de indenização no valor de R$ 150 mil pela morte de 1.300 pássaros da fauna silvestre. No STJ, o relator do caso, o ministro Castro Meira, apontou a existência de dano ao meio ambiente causado pela atividade da agropecuária. Afirmou também que a punição pelo dano ambiental tem natureza educativa e o intuito de evitar a repetição da falha. A gente precisa de políticas públicas que desonerem o processo de produção orgânica. A gente também tem que entender que muito da tecnologia que é usada hoje na produção orgânica foi uma tecnologia que os próprios agricultores tiveram que desenvolver, porque a gente teve muito pouco investimento público em pesquisa, desenvolvimento tecnológico para a produção orgânica. E aí, quando o agricultor tem que desenvolver a tecnologia, muitas vezes ele vai colher abaixo daquela quantidade que ele poderia se ele estivesse usando uma tecnologia já testada, já avaliada. O governo, ele precisa de acreditar no pequeno agricultor e incentivar tanto que haja conversão de mais agricultores para a agricultura orgânica, como realmente pagar por esses serviços. Porque é um serviço nobre que é feito para a saúde do cidadão. Projeção de 10 bilhões de pessoas para 2056. Nós estamos falando aí de pouco mais de 30 anos, né? E se a gente tiver esse modelo de ocupação e essa falta de respeito com as áreas protegidas, que na verdade são patrimônios da coletividade, eu não sei o que vai acontecer. Hoje, pela Constituição Federal, a preservação do meio ambiente não é exclusiva do Estado. Todos nós somos responsáveis por ela. Então, na minha concepção, a primeira coisa que tem que haver é a implementação nos programas e nos conteúdos programáticos da rede pública em todos os níveis de ensino de educação ambiental. Falar de mudanças climáticas, falar de aquecimento global, essa incorporação do meio ambiente, enquanto necessária à saúde humana, faz com que lá na frente isso não seja mais discutido enquanto pró e contra desenvolvimento sustentável. Acaba sendo tudo junto para chegar a uma equidade social, ambiental, econômica. Eu acho que a gente tem condição de melhorar o processo e certamente passa por melhorar o entendimento da sociedade como um todo do que é essa relação com o meio ambiente. A gente não imaginar que o meio ambiente é sempre uma disciplina, uma coisa que está à parte, mas entender que o meio ambiente e o que está acontecendo está no nosso dia a dia. O grande desafio do Brasil hoje é você construir uma sociedade que seja mais harmoniosa, uma sociedade que tenha mais respeito pelo inclusive aquilo que nos faz ser brasileiros. Legenda Adriana Zanotto